Turma, vamos lá, de novo, eu vou com o botão direito do mouse, eu vou com o botão direito do mouse em cima de computador, gerenciar, tá? Aí quando vocês forem gerenciar, vocês vão abrir gerenciador de dispositivos, gerenciador de dispositivos. Galera, em gerenciador de dispositivos, eu quero que vocês deem uma olhada nos drivers. Vamos fazer uma suposição que a gente vai instalar o driver de rede, vamos fazer uma suposição que a gente vai instalar o driver de rede, que o de vocês não está instalado, aí vocês fariam o seguinte, ia ver se ele estava instalado, né? Blá, 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 ia estar com uma interrogação, uma exclamação amarela, eu vou fazer de conta que o meu da placa de rede com fio não está instalado, botão direito do mouse, propriedades. Ah, não posso ir direto e atualizar driver? Calma, abre as propriedades para verem, tá? Alguns olham nos computadores dos grupos de vocês aí. Turma, vocês estão vendo as várias opções que ele abriu? A mais importante para vocês nesse momento é a aba driver, lá em cima das guias ou abas, aba driver. Ok? Uma vez que vocês estiverem na aba driver, cliquem nesse botão aqui, atualizar driver, mas antes de vocês clicarem. O desinstalar vai desinstalar um driver, o desativar desativa. Qual é o problema do desinstalar? Porque o Windows quando iniciar pode reconhecê-lo de novo, tá? Digamos que você instalou o driver de um dispositivo que não está instalado aí, né? Tudo bem, você vai desinstalar. Agora, digamos que você desinstalou o driver de um dispositivo que o Windows está reconhecendo, né? Toda hora que ele entrar, por exemplo, a webcam, tu decidiu que não quer ter mais a webcam, aí desinstalou o driver dela. Só que a webcam está ligada no teu notebook. Toda hora que tu iniciar o Windows vai ficar falando, ó, tem uma webcam aqui, tu não vai instalar o driver? Digamos que o Windows não reconheça, né? Então, uma das opções seria o desativar. Sempre que você tem um driver de um dispositivo chato, que você não achou o driver, dá onde desativar. Que aí ele fica ali quietinho, não incomoda ninguém. Turma, atualizar driver. Todo mundo clica nesse botão aí. Atualizar driver. Lembra o que o tio Cássio falou pra vocês? A primeira opção. Deixa eu abdá-la. Pesquisar automaticamente software driver atualizado. Isso aqui é um saco, nem sempre ele acha. É porcaria. Vocês têm que ser responsáveis por correr atrás do driver e instalar. Aí, ó, procurar software de driver no computador. Opção de baixo. Clica nela. Procurar software de driver no computador. Vou clicar nela. Turma. Vocês fizeram o download de um driver. Baixaram ele no computador de vocês. Vocês precisam ter o programa WinRar pra descompactá-lo. Uma vez que você tem o WinRar e descompactou. Eu uso como referência sempre a área de trabalho. Tem gente que nem sabe aonde tá baixando os arquivos. A maioria de vocês vai baixar na pasta downloads. Eu recomendo vocês a baixar sempre na pasta da área de trabalho. A área de trabalho você trabalha tudo ali e depois joga nas pastas que vocês querem usar. Digamos que eu baixei na área de trabalho, ó, procurar software de driver neste local. Tu ia procurar, ia pôr em área de trabalho, ele ia ter aqui a pasta do teu driver. Você ia dar um ok e aí você ia avançar. Se tiver tudo corretamente feito, ele vai instalar teu driver que tá dentro dessa pasta. Às vezes ele não reconhece dentro da primeira pasta, você tem que apontar direto pra subpasta do driver. Se der tudo certo, ele vai avançar, carregar o driver e vai dar ok. Firmeza? E aí você fecha essa tela. Tá bom? Isso já é uma revisão do que a gente já fez na aula passada. Tá? Olha pra cá. Agora eu quero que vocês voltem pra essa tela aqui que eu tô. Lembra que o Cássio falou que o patrão dele chamava essa opção? O patrão dele que humilhava ele quando tava nervoso? Falou que essa opção aqui... Mentira, foi ele que me ensinou um monte de coisa. Mas também eu escolachava. Quando eu precisava instalar um driver da forma forçada, né? Eu ia aqui de novo procurar software de driver. Aí eu fazia o quê? Permitir que eu escolha numa lista de drivers de dispositivo. Essa opção aqui, ela é a 5. Se você... No meu caso, eu já tenho o driver. Então ele já dá sugestões que são os possíveis drivers. A única diferença aqui, ó... São as revisões. Ó, o driver mais atual é o de 5 do 5 de 2015. Tem as versões anteriores, tá? Agora, se eu quisesse mostrar hardware compatível, desmarca essa opção. Ele vai dar uma lista com todos os drivers que o teu computador já tem na memória. Ou vocês poderiam usar a opção com disco, colocar um pendrive ou um CD e achar. Olha a lista de drivers de rede que o Windows tem na memória. Ó, vários, 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 vários. Entre eles, os mais famosos. Real Tech. Aí você ia procurar uma das opções de Real Tech e avançar. E você ia instalar. Podia ser que desse certo, podia ser que não. Por que eu não vou fazer isso agora? Turma, o meu driver já está tudo certinho. Se eu escolher qualquer um da lista e instalar, pode ser que dê ok, pode ser que não dê nada, pode ser que ele instale por cima do meu driver e dê porcaria na minha placa de rede. Não quero isso, tá? Eu vou cancelar. Mas vocês teriam essa opção como alternativa para instalar drivers no computador de vocês. Firmeza? Tá? Essa é uma opção. Turma, é assim a primeira parte que vocês têm que verificar a instalação de driver no computador de vocês, tá? E aproveitei e gravei mais um vídeo.